Olá, gente! Tudo jóia? Aqui estou eu mais uma vez para a nossa mensagem de hoje. A mensagem de hoje tem um título chamado O Sábio e o Rei. Há muitos séculos, um rei se sentiu intrigado com algumas questões. Desejando ter respostas para elas, criou um concurso. Todas as pessoas do reino poderiam participar, porém, seriam premiados com ouro e pedras preciosas quem conseguisse responder as três questões. Qual é o lugar mais importante do mundo? Qual é a tarefa mais importante do mundo? Quem é a pessoa mais importante do mundo? Milhares de pessoas apareceram, mas ninguém deu uma resposta que satisfizesse ao rei. Em todo o território, um único homem, um velho sábio, não se apresentou para tentar responder os questionamentos do rei. O rei então convocou esse homem para vir à sua presença e tentar responder às suas indagações. Seus guardas o trouxeram. E o velho sábio respondeu a todas as questões. O lugar mais importante do mundo é aquele onde você está. O lugar onde você mora, vive, cresce e trabalha. A tarefa mais importante do mundo não é aquela que você gosta de fazer, mas aquela que você deve fazer. Por isso, pode ser que o seu trabalho não seja o mais agradável e bem remunerado do mundo. Mas é aquela que lhe permite o próprio sustento e o sustento da sua família. E a pessoa mais importante do mundo é aquela que está ao seu lado agora. Que você precisa. Porque é ela que lhe possibilitará as mais belas virtudes. A caridade respondeu. O rei lhe deu-se por satisfeito. O sábio recusou o ouro. Às vezes, Às vezes, neste corre-corre da vida, Não paramos para pensar em nós. Para dar um tempo para a alegria. Para sorrir e buscar aquele sonho perdido. Mas podemos guardar os sentimentos que nos trazem a alegria. Precisamos gastar os sorrisos e tirar da gaveta os nossos sonhos. O tempo vai passando e vai chegar uma hora que não teremos mais ânimo. Muito menos coragem e forças para buscar o que guardamos. E então não conseguiremos realizá-los. Não deixe o tempo passar sem que você tenha realmente vivido o que você sonhou. Que o seu dia seja de lindas realizações e felicidades. Que hoje seja o dia D da sua vida. Não importa. Muitas vezes queremos descobrir o que é de melhor para ser feito. Onde é o melhor lugar para passar as férias. Ou quem é a pessoa mais importante para nós. São três questões aparentemente simples. Mas que se você parar e refletir sobre o significado, o sentido destas questões. Você verá que muito mais feliz, muito mais realizado você pode estar olhando para dentro de si. E ao que está ao seu redor. Pense nisso. Esta é a nossa reflexão para hoje. A primeira parte do texto foi enviada por Tati. E a amiga Tati de Criciúma. E a segunda parte foi enviada pela Adriana Michalski. A Adri Michalski. E a autoria da parte do texto da Adri Michalski não foi dela hoje. Mas sim de Hilário Joseph. Esta é a nossa mensagem para hoje. Eu agradeço a sua atenção. Desejo a você muita paz, muito amor. E todas as realizações para o dia de hoje. O suficiente para alcançar a sua alegria dentro de você. Um beijo no seu coração. Abraço forte e carinhoso. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. A todos vocês inscritos no nosso canal. Carinho bem grande. Se você ainda não é, procure-nos. Vá no YouTube, procure lá por Mensagem do Dia com Juninho Bill. E você vai nos achar lá. Aí não há. Tem um quadradinho vermelho escrito inscreva-se. Clique em cima. Ele vai mudar de cor. É porque você está inscrito em nosso canal. Ok? Tchau, gente.